Olha os problemas de coisa Está liberado, pode vir Coz o Cristo morante, o Cristo morante Por que você senti-o back and wonder why I'm not just putting thorn in my sight Oh my God, it's so bright Oh my God, it's so bright I'm not just saying-o What time? I'm just running What are you doing? I'm just running Why are you doing nothing? I'm not just running I'm not just running I'm just running Vai, 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 vamos embora, vamos embora. Aqui é o que você não tem que ir, e vai para o outro. Vai, 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 vai para o outro lado. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! É mais de 300 que ela... É, parece um vídeo. Ó, eu assisti aquele vídeo, ele falou assim, por que você se traz de volta para o Enem? Ah, porque eu solto a... Não é brincadeira não! Não é brincadeira não! Eu sou de 300! Vamos! 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 Vai, vai! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto